O nome dele é Moreira O rio já foi tão bonito, hoje não é mais aquele Enquanto o Brasil progrede e enquece, avança o rio vai mal Lá no morro tá ruim, o asfalto com paz ainda fica pior Vamos guardar alegria pra quando Moreira chegar O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira Moreira, Moreira, Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira Moreira, Moreira, Moreira São tantos anos de luta Na coragem de um e cadinta Isolem a força do povo Unido com essa de novo Isola a guerreira, vou lutar com você Isola a guerra, a gente está com você Isola a guerra, o povo está com você Isola a guerra, o povo está com você Isola a guerra, o povo está com você O céu na montanha o teu sorriso Pra te ver feliz eu faço o que for preciso Rio Marcelo, Marcelo, meu Rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse aqui é meu voto de fé, Marcelo Alenca Vem pra cidades, campos, praias e vilas Pra gente curtir aquela vida tranquila Rio Marcelo, Marcelo, meu Rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse aqui é meu voto de fé, Marcelo Alenca Rio Marcelo, Marcelo, meu Rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse aqui é meu voto de fé, Marcelo, vem cá O melhor prefeito do Brasil vai virar governador Garotinho, garotinho Garotinho é competente, honesto e trabalhador O que promete ele faz, sua palavra tem valor Ele tem raça, tem garra, a força do interior O melhor prefeito do Brasil vai virar governador O melhor prefeito do Brasil vai virar governador Garotinho, garotinho O melhor prefeito do Brasil vai virar governador Garotinho, garotinho Garotinho, garotinho Garotinho e Benedita Nessa dupla bota o pé Unidos pelo povo, garotinho Unidos pelo povo na virada da maré Voz do povo é voz de Deus e o povo já falou O melhor prefeito do Brasil vai virar governador O melhor prefeito do Brasil vai virar governador Garotinho, garotinho Garotinho, garotinho O melhor prefeito do Brasil vai virar governador Garotinho, garotinho Rosinha, garotinho Rosinha, garotinho 40 pra confirmar Pro Rio melhor que Rosinha não há Alô, meu Rio Chegou O Rio de Janeiro está feliz Rosinha, garotinho, voltou Mulher determinada, de fé e competente Pra ser a governadora da gente Com garotinho Com garotinho Presidente Número 40 PSB O que foi bom pro nosso povo Não dá pra esquecer Rosinha, garotinho 40 pra confirmar O Rio em primeiro lugar Rosinha, garotinho 40 pra confirmar Pro Rio melhor que Rosinha não há É Rosinha, garotinho Com esse 40 Eu vou, eu vou, eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Eu vou, eu vou É Rosinha, garotinho Com esse 40 Que eu vou, eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Eu vou, eu vou É Rosinha, garotinho Com esse 40 Que eu vou, eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Força do Rio tá na gente, nessa vontade de melhorar Tá na alegria, tá no batente, por natureza em todo lugar A força que o povo tem, e o futuro por conquistar É a hora de olhar pra frente, o Rio não pode esperar Sou do Rio de Janeiro, sou do bem, sou a favor Eu quero o MTG, Sérgio Cavalco Sou do Rio de Janeiro, sou do bem, sou a favor Eu quero o MTG, Sérgio Cavalco, governador Quero o meu Rio mais forte, o interior e na capital Com mais saúde e mais união, governador é Sérgio Cavalco Eu quero o MTG, Sérgio Cavalco, governador Eu quero o MTG, Sérgio Cavalco, governador Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O coração brasileiro Oh, mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada, mas já tem seu lugar O Rio Unido renasce E as nossas conquistas vão continuar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O nome dele é Luiz Mas pode chamar de pezão Um passo a frente seguro Viu no coração Se a gente quer um futuro Do jeito que sempre sonhou É só olhar pro trabalho pra que o rio conquistou Lá, 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 Luiz Oh, 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 pezão Faz com o peito e diz Tamos juntos em mão Lá, 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 Luiz Oh, 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 pezão Faz com o peito e diz Tamos juntos em mão Ainda tem show pela frente A mudança só começou É só lembrar do passado e ver Como o rio melhorou Pesa mais gente como a gente E sabe quem confiar É o cara que está do seu lado E o rio chegará Lá, 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 Luiz Oh, 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 pezão Bate no peito e diz Tamos juntos, irmão Bate no peito e diz Lá, 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 Luiz Oh, 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 pezão Bate no peito e diz Tamos juntos, irmão Ah, o Rio de Janeiro Precisa reagir Vamos consertar o que a corrupção Tentou destruir Eu voto 20 Por um amanhã promissor É o rio com juiz Agora é o Rios governador Um momento bem diferenciado Mas preparado para governar Traz a bagagem moral e coragem Pra lotar o Estado Agora é a hora Com a presidente Bolsonaro Está aí A bachada é 20 O interior é 20 São Gonçalo é 20 O interior é 20 O capital é 20 O idoso é 20 A criança é 20 A dona de casa E o trabalhador Votou Wilson 20 O governador E o trabalhador Anga E-T 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho